E aí pessoal, 10h10 da manhã e a gente tá aqui no nosso quarto no Project Zomboid. Percebam que a gente ainda tem luz, porém logo logo ela vai acabar. E de acordo com as nossas buscas infrutíferas, tá ficando meio evidente que a gente tá entrando meio que em desespero atrás dos geradores. Eu tava pensando aqui, manos, eu vou dar uma olhada aqui ó, nestas construções, em cima delas tem casas e pode ser que a gente ache a revista lá. Como tocou alarme aqui, os zumbis eles deram uma caminhada pra cá, os daqui também subiram. Mas como eu tô mais próximo dessas casas e eu já olhei embaixo na biblioteca, eu quero olhar as partes de cima. E no episódio da biblioteca a gente viu que tá cheio de zumbi lá também. Tinha muito barulho de zumbi em cima da biblioteca. Então a gente vai se preparar aqui e vai ir direto pra lá. Como que a gente vai se preparar? Vamos largar aqui tudo o que é desnecessário. Caixa de pregos. Vá pro chão. Hum, esses bolinhos eu vou deixar, o barbeador eu vou tirar. Deixa eu ver se dá pra passar isso aqui pra pochete. Dá. Antidepressivo. Dá. Bandagens. Dá. Hum... Cola de madeira. Faca de cozinha. Fósforos. Garrafa d'água. Jornal. Vamos largar todas essas porcarias aqui. Eu vou ficar com a lanterna pequena. Porque eu acredito que ela vai me ser útil. Vai que tá muito escuro lá dentro. Pá de jardinagem vai pro chão também. Relógio. Hum... Essas revistas que a gente pegou. O saco de lixo tá vazio. Silver tape. Vamos deixar essas vitaminas aqui, que elas não pesam. As vitaminas não pesam, então vamos deixar. Aqui na nossa mão a gente tem essa garrafa de vinho, né? Que a gente tomou na farra mesmo. E é isso. A gente tá aqui com o nosso assado. Garrafa d'água tá na metade. Vamos encher ela aqui. Encher. Garrafa com água. Olha lá. A garrafa de água sanitária que a gente tá usando pra beber. E é isso. Vamos lá. Temos um vinho ali. Esse assado a gente vai comer um pouquinho pra ver se... Mata a nossa fome. Nossa, gente. A gente tem que limpar isso aqui, velho. Olha. Olha. As moscas, as varejeiras voando aqui, ó. Tá uma feiura isso aqui, não tá? Enfim. A gente tem também que... Puta que pariu. Tem zumbi aqui, doido. Olha só. Uma galerinha, né? Vamos aqui cuidar da nossa casa. Eu não quero... Que eles quebrem o meu... Muro. Nem a minha porta. Que deu muito trabalho de fazer. Pelo amor de Deus. Upa, contundente longo. Tá cravando? Beleza. Aquele ali de trás virou um crawler, hein? Beleza. Dá-lhe. Já começamos o bonito aqui com a ação, hein? Nossa, você é feia. Você não vai ter dó de matar, não. Olha, ela tá com um sorrisão aberto na boca, velho. A boca toda comida. Gente do céu. Quantos zumbis. Tudo isso que a gente tá passando... É em prol da revista de como utilizar geradores. Tudo isso. É culpa dessa revista que a gente não achou ainda. Ah, eu tenho que dar um jeito também de limpar todos esses corpos. Porque, como vocês percebem, o FPS cai muito. Eu acho que é por causa dos corpos, viu? Vamos matar esse cara aqui também. Dá-lhe. Caia no chão. Meu Deus. Por que que eu tô no sofrimento aqui do pé de cabra? Porque eu não quero gastar o machado, tá ligado? Não quero gastar o machado, não, velho. Deixa... Pra gastar o machado. Quando for uma horda maior. Eu teria que derrubar eles. Pra ficar mais fácil, tá ligado? Aí, ó. Quando você derruba... Fica mais fácil. Não, isso aí eu vou... Isso aí eu vou ficar com dó de matar, velho. Ela parecia ser fofinha, né? Olha. Ó, gente. Que merda. E esse maluco aí? Esse aí é o senta-porrada. Quero nem saber. Feio. Você também, maluco. Caia. Morra. Morra. Hum. É isso. A gente tá muito suado. Nosso assado... A gente ainda tem um pouquinho pra comer. Então tá tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui. Parece que agora tá de boa. Tem um zumbi vindo ali, vocês viram? Eu vi. Ó lá. É isso. Vamos continuar nessa. A gente tem que achar a revista de como usar geradores o mais rápido possível. Senão a gente vai ter que fazer uma run primitiva. Ou a gente vai ter que se deslocar pra cidades vizinhas. E procurar nas bibliotecas delas. Só que o meu personagem... É mal motorista. É ruim de volante. Eu não... Na minha cabeça eu ia encontrar tudo aqui em Rosewood. E eu não queria sair viajando, entendeu? Ó. Eu vou abaixado. Agora aqui é o stealth, tá? Porque aqui a gente tá chegando no centro da cidade. Vamos ver. Por incrível que pareça, até que tá tranquilo, né? A gente vai olhar primeiro nessas casas daqui, ó. Eu não sei se tem segundas nessas. Agora nas ali de trás tem. Certeza. Nossa, tem zumbi ali, ó. Gente do céu. Será que eu tô... Fazendo cagada? Indo procurar... As coisas assim? Ah... O andarilho teve um personagem... Que morreu buscando pela marreta. Será que o meu vai morrer buscando gerador? Vamos tentar abrir isso aqui. Ó. Tem zumbi aqui dentro. Não é pouco, não. Gente do céu. É arriscado, tá ligado? Você ficar lá dentro. Melhor você ficar aqui fora. Deixar que ele vem. Não tem porquê você querer fazer besteira. Calma. Calma. Bom. Acho que a gente pode fechar essa porta. Vamos dar uma olhada ali. Ali dá pra rua, hein. Tá limpo. Essas maçanetas ali, ó. Eu vou aproveitar pra pegar. Tá limpo. Tá limpo. Tá limpo. Tem uma escada aqui. Estão vendo? Faca de caça. Isso é bom. Vou pegar o machado, velho. Olha. Onde que a gente tá se metendo, viu? A gente tá se metendo em uma enrascada aqui por causa da revista de como usar geradores. Eu tô louco da cabeça. Vamos olhar apartamento por apartamento, da esquerda pra direita. Na real, vamos procurar. Cadê esse zumbi? Essa porta tá quebrada, hein. Eu tô tenso. Vocês não tão tensos, velho. Tem um bate-bate nessa daqui. E nada à direita ali, ó. Beleza. Olha, tem um instante de livros. Mas calma aí. Eu quero eliminar os bate-bate. É nessa, ó. E parece que é em algum cômodo dela. Ou seria lá embaixo? Gente do céu. Mas é muito... É muito tenso, né, velho? Você saquear com... Com esse barulho. Não tem nada aqui. Esses móveis a gente poderia até desmontar no futuro. Pra conseguir nível. Bolha de papel. Medica lá embaixo. É uma ala médica, hein. Vocês viram? Ligideira, esponja, lanterna pequena. Vamos aqui, ó. Remove pilhas. Ó. Cenoura, fresca. Essas comidas aqui... Eu vou pegar. Vou pegar, não. Eu vou comer. Agora eu vou comer isso aqui que... Logo, logo vai se perder, né? O repolho eu acho que eu vou deixar. Agora eu começo essas uvas aqui também. Ração, salmão. Beleza. Primeiro quarto. Primeiro quarto já foi. Esse bate-bate acho que é lá embaixo mesmo. Aqui a gente tem uma estante de livros. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Revista de metalurgia. As da aviação. Isso não vai ser útil pra gente. Livro de caça, volume 5. A gente dá sombras. Gente do céu. A gente não vai achar, velho. Será que a gente não vai achar mesmo... A revista de como usar geradores? A gente achou aqui um pé de cabra. Silver tape. Lanterna que eu vou remover pilha. A gente já tá com três pilhas aqui no inventário. Malho de madeira. Elástico, jornal, revista. Nosso personagem ele não precisa de muita distração não. Porque a gente tá fazendo essas expedições. E essas expedições já distraem ele até demais, né? Distraem até demais. Panela grande. Espátula. Abridor de latas. Brócolis. Rabanete. Vamos comer esse aqui. Beleza. Vamos lá. Segunda P aqui. Acho que a gente pode ir andando. Tranquilo. Vamos catar essa dobradiça e essa maçaneta. Porque vocês já viram que é difícil de achar. Melancia, presunto, quede. Nossa, quanta comida. Ok. Por que que eu tô fechando essas portas de novo? Sei lá, velho. É um tique. Eu gosto de ter essas revistas fechadas. Ô, revistas. Consertar a vara de pescar. Olha, a gente já pode criar. E consertar uma vara de pescar. Bom. Eu acredito que de fome a gente não vai morrer não. Porque a gente já pode pescar. A gente pode... Caçar, né? Colocar armadilhas. A gente pode fazer um monte de coisa já, velho. Acho que morrer a gente não... De fome, não. De fome, pelo menos, não. Não vai ser possível a gente morrer de fome. Bora colocar isso aqui no congelador. Vai que eu acho a revista, né? Eu quero que fique fresco por um pouquinho de tempo a mais. Vamos aqui no quarto ao lado. Eu tô pesado. Deixa eu ver. Acho que isso aqui vai ajudar a diminuir o peso. Aqui temos um rádio. Eu poderia remover pilhas também dele. Desmontá-lo. Mas eu acho que eu vou deixar esse trabalho pra depois. Porque... A gente não achou o gerador até agora. Não achou a revista. Então... Isso tá meio que... Urgente. Tá triste, velho. Tá triste. Mais um apartamento que a gente não achou. A revista de como usar geradores. Olha, tem refri. Bastante panela. Comida que engorda. Refri na geladeira. Eu tô ouvindo barulho estranho. Eu espero que não entre nenhuma horda aqui dentro. Eu acho que não vai, não. Porque eu não tô fazendo barulho, entendeu? Acho que não faz sentido entrar uma horda aqui dentro. Sem eu fazer barulho. Sem tocar nenhum alarme. Estojo de pistola. Olha só. Uma Desert Eagle, cara. Eu sou apaixonado em Desert Eagles. Mas por que ela tá com munição de 44 Magno? Eu sei que ela é munição 1.50. Ela usa 44. Ah, com certeza deve ter uma Desert Eagle que usa uma munição mais fraca, né? Deve ser esse modelo aí. Eu sei que tem. Eu sei que tem uma Desert Eagle que usa munição mais fraca. Só que... Eu não lembro qual era a munição. Olha. Sachê de chá, massa de panqueca, manteiga de amendoim, pão podre. Manteiga de amendoim é um negócio bom, véi. Não sei se vocês já comeram. Eu comi já. Eu só via nos americanos. Até uma vez eu via e comprar e provar e gostar. É bom. Não é doce. É um gosto estranho. Não é doce. E não é salgado. É um gosto de amendoim muito forte. Indescritível, véi. Vocês têm que ir provar. Uma revista de palavras cruzadas. Vamos ver isso aqui. Bomba de fumaça. Meu Deus. Eu quero criar uma bomba de fumaça. Eu só quero uma revista de gerador, cara. A coisa mais simples do mundo. Pô, por que a gente precisa de uma revista pra saber como conectar um gerador numa casa? Na verdade, precisa, né, véi? Porque... Você tem que ver a atenção do gerador. Ver se combina com... Com a atenção dos seus eletrodomésticos, coisa e tal. E o gasto energético. Camundongo morto, pobre e cru. Alface fresco. O que é isso? Dá tédio e tristeza. Credo. Eu nem sabia o que é. Remoulade. Vamos aqui. Eu acho que só falta esse... AP. Por favor, por favor, por favor. Revista de como utilizar geradores. Você está muito cheio para comer. Vamos botar isso aqui na bolsa. E aí a gente vai comendo esse spreco. Refri. Panela. Seja lá, hein. Seja lá o que Deus quiser. Carpintaria, costura. A revista de como usar geradores. Geradores. Finalmente. Finalmente. A revista de como usar geradores. Ensina a manutenção do gerador. Conseguimos, velho. Conseguimos. Caraca, velho. Está me dando coceira. Meu Deus. Revista de como usar geradores. Agora a gente precisa de um gerador, né? Deixa eu ver se eu já achei algum gerador. Caraca, eu não achei nenhum gerador, velho. Então a gente vai procurar ali, ó. Nessas casas. Procurar geradores lá. Caraca, velho. Eu não estou acreditando o que a gente achou. Vamos meter o pé daqui, velho. Na moral. Na moralzinha. Vamos meter o pé dessa casa, velho. Nossa, mas essa casa me deu muita sorte. Mano, vocês não têm noção de como que eu estou feliz. E agora a gente só tem que se preparar para dar um rolê em busca de dois geradores. A gente tem que dar um rolê em busca de dois geradores e conectar eles na nossa casa e no posto de gasolina. Só que achar o gerador é o de menos. Como a gente já está aqui com a revista. Revista de como usar geradores. Ai, meu Deus do céu. Tá. Agora a gente vai para casa. A gente vai colocar as coisas lá. Meu Deus, eu estou feliz, velho. Na moral. Nunca... Nunca fiquei tão feliz com tão pouco. Ó. Inclusive... Eu vou dar uma olhada ali, ó. Eu acho que eu não olhei ainda. Bora comer esse alface. Mata esses caras. Beleza. Vamos rebentar aqui essa porta. E vamos olhar para ver se a gente acha um gerador aqui. Tá. Ei. 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 Vai, bombeirão. Não tem gerador. Churrasqueira. Esse aqui vai ser útil depois, hein. A gente já tem uma. Mas nunca é demais. Galão de combustível vazio. Esse aqui tem combustível ainda. Beleza. Se eu achasse uma revista de como usar geradores aqui nesse galpão, eu ia ficar com raiva. Sério. Só essa galera aqui, velho. Deixa eu ver. A gente não abriu aquele galpão ali ainda. E aí? O que vocês acham? Vamos tentar? Mano, imagina se eu acho a revista de como usar geradores naquele galpão. Eu arranco... Eu arranco minha cabeça e... E costuro de novo. Gente do céu. É muito zumbi aqui, velho. Mas vamos lá. Vamos lá. Nós não é covarde. A gente pode ser preguiçoso. Mas covarde não. Bora. Matamos dois. Câmera descartável. Esse aqui eu vou pegar. Jaqueta de couro eu vou jogar no chão. Esse aqui eu vou jogar no chão. Faca de caça. Outra faca de caça pra gente. Isso é bom. Muito bom. Bora comer esse brócolis. Olha a galerinha ali, ó. E aí? Vem um por um. Vem um por um. Isso. Gente, eu tô feliz, cara. Geradores. Geradores. É a revista de como usar geradores. A gente tem. Tá no nosso inventário aqui, na nossa mochila. Só falta agora o gerador. Vai, meu filho. Cai aí. Quando uma cai, a outra não cai. O personagem tá com sono. Azedão, hein, pessoal? O personagem tá com sono e tá cansado. Eu acho melhor a gente não arriscar. A gente já conquistou muita coisa hoje. Vamos pra casa. Vamos nos preparar pra... Comer e dormir. E aí amanhã a gente continua essa expedição. É... Eu só tenho que pensar onde que eu vou pra procurar esse gerador. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Antes de tudo. Vamos ler. Revista de como usar geradores. Olha só, pessoal. A gente tá lendo a revista de como usar geradores aqui. Olha lá ele lendo. Eita, coisa linda, velho. Vocês não têm noção do quão gratificante é isso aqui, velho. Agora a gente tem que achar o... Um gerador funcionando pra colocar aqui na nossa casa. E outro pra colocar no posto. Colocando o gerador no posto, a gente consegue pegar a gasolina pra sempre. Ou até que o posto acabe. Ou até que a gente morra. Bora pegar aqui esse resto de coisas. Vamos jogar no chão. Vamos jogar esse relógio digital preto. Salgadinhos. Silvertape. Na verdade, não. Vou ficar com esse silvertape aqui, viu? Maçaneta. Paca de caça vamos jogar também. Câmera descartável. Dobradiça. E agora a gente vai fumar um cigarinho. Chave de fenda. Eu vou jogar no chão. E eu vou pegar só uma. Assado de cenoura e frango. Eu quero comer todo ele. Cadê a chave de fenda? Vamos pegar uma. Faca de caça. Faca de cozinha. Vamos pegar uma. Vamos pegar uma. A nossa assadeira. A gente coloca aqui. A cereja. A gente não precisa comer, né? Revista de como usar geradores. Já lida. Nossa. Vocês não têm noção de quão gratificante é isso aqui, doido. Bom. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou preparar uma comida. E no próximo episódio, eu acredito que a gente vai descer aqui, ó. Nessas casas. Provavelmente nessas garagens aqui, a gente vai achar um gerador. E aí a gente olha essas garagens e aí a gente acha um gerador. Leva pra nossa casa. Ou leva pro posto. Eu tenho preferência de levar pro posto porque a gente não colocou geladeiras escras ainda na nossa casa. Bom, vamos ver o que a gente vai fazer. Tá aqui nossa comida. Margarina. Bife. Vamos pegar aqui... Poxa, eu não queria pegar essas latas. Lata de milho. Vamos lá, abrir lata de milho. Abrir lata de batata. Vamos lá, ó. Adicionar batata. Adicionar milho. Cadê o nosso bife? Acho que não dá pra colocar ele congelado. Vamos jogar aqui essa lata no chão. E vamos descongelar o nosso bife. Descongelar aqui a margarina também. Gente, que episódio, hein? Manos, quem diria que a gente ia achar a revista de gerador dentro de uma casa nada a ver. Eu tinha esperança. Eu tinha esperança, sim. Mas confesso a vocês que era muito pequeno. Eu achei que ia ser mais um dia fracassado. Vamos ver. Vamos lá, ó. A gente pode adicionar bife. Bife. E margarina. E tá pronto. Vou pegar aqui a margarina. Agora a gente pode colocar o assado aqui. E ligar. Tá cozinhando. Agora a gente coloca aqui a margarina junto da manteiga. Qual que é mais saudável? Não sei. É manteiga? É bife? Não come nenhuma das duas. Pronto. Aí você vai ficar saudável. Você sabia que água tem... É... Radiação? Ou seja, até a água é radioativa. Não é saudável nem você beber água. Caraca, mano. Que episódio. Eu não sei nem como é que encerra... Como é que eu faço pra encerrar esse episódio aqui. Bom, pessoal. Terminamos de cozinhar. Isso aqui vai matar 50 da nossa fome. E aí amanhã a gente já acorda e vai direto pra aquelas casas lá que eu falei. A gente vai explorar essa região aqui. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixa teu like, deixa teu comentário. E terminamos o vídeo de Projeto Zumboy de hoje. Feliz. Feliz da vida porque achamos uma única revista de como usar geradores. Que vai manter todo esse nosso conforto aqui. Até que se tenha gasolina. Ou seja, pra sempre. Pra sempre até que eu morra. Muito da hora, né? Muito da hora. Eu tô com esse pé de cabra aqui, ó. Ele não tá muito bem. Eu vou largar ele no chão. E como eu achei esse aqui que tá bonzinho. Eu já vou equipar nas duas mãos. E aí a gente vai crocar de pé de cabra. E é isso. Bom. Tchau pra vocês. Até a próxima. Meia noite. No próximo episódio a gente já chega aqui dormindo, acordando, comendo. E partindo pra missão. E partindo. E partindo. E partindo.